O projeto está organizado em dois repositórios. O principal repositório é o SourceFord. Aqui o usuário encontra a última versão estável que foi devidamente testada. No GitHub temos o projeto em desenvolvimento. Aqui o projeto não foi testado e por isso pode haver problemas. Mantemos os testes neste repositório e após os testes geramos uma versão para o SourceFord. No final desta página você encontra o roteiro de instalação. Trata-se de um script que realiza toda a atualização e instalação das dependências. Aqui temos o script. Para executar este script em seu computador você deve ter permissão de superusuário, estando logado na conta de superusuário ou tendo permissão de sudoers. Você também deve averiguar se seu sistema operacional suporta esta ferramenta. Para isso entre nos grupos de discussão do produto. Vamos instalar. Para isso vá até a página do GitHub e copie o roteiro de instalação. Agora vá até o seu computador e procure um programa chamado Terminal. Cole o roteiro. Depois pressione Enter no teclado. O roteiro de instalação irá realizar tudo agora. Informe o password do seu usuário. Lembrando que deve ser um pertencente ao grupo do sudoers ou ter permissão para isso. Muitos usuários já entram no terminal como root para garantir isso. Conforme dito o projeto está em dois locais. Caso queira uma versão estável e testada, escolha a opção E. Esta opção irá realizar o download da última versão no SourceFord. Mas caso queira a versão em teste, então use a versão proveniente do GitHub. Para isso use a opção T. Vou escolher a opção E. O script de instalação irá realizar todo o download, de tudo o que vai precisar. E iniciará a instalação das dependências. Pressione Enter no teclado. Nesta fase o script irá obter todas as dependências. É um processo demorado e vai depender da internet. Esse projeto é gratuito, porém a equipe precisa atuar na evolução do projeto. O Linux evolui todos os dias e o trabalho é árduo. Diariamente alguém passa horas trabalhando e por isso precisamos de sua ajuda para continuar. Trabalhamos com o Moneiro, uma criptomoeda presente em um grande número de exchanges. Converta o equivalente a um dólar em Moneiro e nos envie. Para isso use o QR Code que está na tela. No final do script. Arquivos serão carregados para o diretório e então a ferramenta irá se configurar. É tudo automatizado. Após a instalação, reinicie o computador. Isso é necessário pois vários arquivos foram alterados. Realize o procedimento de login. Entre no sistema operacional e irá se deparar com uma interface alterada. Você deve estar atento ao que acontece em seu computador. E por isso reunimos o que é de mais importante. Se precisar de mais dados na tela principal, converse com nossa equipe. Nos próximos vídeos vamos ensinar como utilizar recursos avançados.